Cuidado, vim atacar o meu irmão no facebook Mas é que eu tenho que fazer uma leoruba? Essa barra que digita é x1000 O que é isso? Um povo a descer, vamos lá. Um povo a descer, vamos lá. Eu não quero Vamos de vain Eu estou absolutamente livid Fogo? Que timing do cacete Fogo de pedra Fogo de pedra Fogo de pedra Fogo de pedra Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou respirar teu cuelho despacito Eu quero que te diga como eu sou eu Agora a música do antes do Twitch Vamos lá Eu não sei Frimida Flós Em Eu Em Eu não sei Eu não sei Entra Eu não sei Eu não sei Nananana Disse que sorte ir a gamar aquei-le Se inscreva. 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 Ainda digo é que os bronses são maus. Jesus. Se não como é que és que eu desço? Tio-se nem um hortestein. E agora vem aí o frame todo. Tio-se. 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 Curta estes chavales stupid. Se pensam que sabem jogar vou jogar para elenamente deles. DIVISION TOWN Minha culpa não é minha mãe DIVISION Já não é a primeira vez que ele faz aquilo, mas agora é o que fazes outros. É difícil de optar tão OP. LOL! Oh sinceramente, já não sei o que é jogar LOL. Para de mudar o speed para que esse não me dá engage neles. Finalmente, não sei o que é jogar LOL. Estás cuidadinho, é o meu Nino Pong. Isso já não tem que ir a Morgana. Não sei o que é jogar LOL. Olha, está engage no ADC. Vamos a morrer todos. Estou a imaginar a situação. Tipo a Morgana. Eu tenho a mania de meter ali os caracteres da Maastri. Eu tenho a mania de meter ali os caracteres da Maastri. O que é isso? 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 Seious O que é isso? 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 O que é isso?